Perguntei, Hector Hernandes e José Martínez se apresentam essa semana, entre hoje e amanhã? Tem chance? Atenção, acho que não. Acredito que vão para o jogo antes de se apresentar. Como o Tales, muito provavelmente... Informação, hein? Muito provavelmente, Hector e José Martínez possam estar na viagem para a Fortaleza antes do anúncio oficial, da apresentação, de fato, né? Podemos ter um modo operante de primeiro joga, depois joga de novo, que o Tales fez dois jogos antes, né? Sim. Mas depois a apresentação. Então, aparentemente, documentação, deve estar tudo certinho. Acho que vai ser o primeiro. É, isso. Então, aparentemente, tudo resolvido. Então, provavelmente veremos Hernandes e Martínez em direção ao Castelão, lá para o jogo diante do Fortaleza. Formação importante, importante, principalmente em relação ao Martínez, que já chega em condição de jogar.